Muito eu falo sobre abuso. Agora, no vídeo que saiu hoje no YouTube, eu estou focando em como você pode identificar o abuso antes do casamento. Porque uma coisa que eu percebo, e essa semana eu vi um comentário, não me lembro, não me recordo exatamente aonde, mas que me deixou literalmente de cabelo em pé. A menina colocou o seguinte, eu estou prestes a casar com qualquer um para sair da situação, falando sobre a família disfuncional. Eu não respondi ela no comentário, porque eu quis fazer esse vídeo aqui. Gente, vocês não tem ideia da desgraça, do desastre, da catástrofe que é você sair de uma família tóxica e cair nas mãos de um parceiro ou de uma parceira abusadora emocional. Vocês não tem ideia. É algo realmente brutal. É algo simplesmente fora de questão. Porque, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você já está em uma família disfuncional, se você já está em uma família repleta de abusos físicos, emocionais, muitas vezes até abusos íntimos, né? Em certas palavras, a gente não pode falar nas redes sociais para não correr o risco de levar strike, mas você sabe do que eu estou falando, né? Abuso íntimo, de cunho bem íntimo, familiar. Então, o que acontece? Se você sofre isso no ambiente familiar, há grandes chances de você, ao escolher qualquer um para sair do ambiente familiar tóxico, você escolher um abusador pior, que faça coisas tecivelmente piores com você do que aquilo que acontecia dentro da tua casa e dentro da tua família. Está entendendo? Esse é o grande perigo. Essa é a grande desgraça por trás de uma fala dessa. Só que, infelizmente, isso acabou... Eu tenho percebido que é um relativo padrão entre, principalmente, mulheres que conviveram em ambiente familiar tóxico-abusivo e querem, de qualquer jeito, se libertar, se livrar de uma vez por todas desse ambiente tóxico-abusivo. Só que não entende que o preço a se pagar é muito alto. Álvaro, tá, mas qual que é a solução, então? Poxa, a solução é cuidar do teu emocional primeiro. É você se fortalecer primeiro. É você se estruturar emocionalmente primeiro. Para depois, quando você sair do ambiente familiar tóxico, você sair com alguém que preste. Com alguém que vai te dar real suporte, real ajuda. E não com alguém que vai te arrastar para o lamaçal pior do que aquele que você tinha dentro da tua casa. Acho que não é muito difícil entender isso. Não é tão desafiador assim entender o que eu estou falando. Ou é? Então, esse vídeo do YouTube, de hoje, ele é a minha força, é o meu melhor, nesse primeiro momento, pelo menos, de ajudar você a encontrar alguns sinais, ou encontrar algumas coisas que podem acontecer, ou que podem estar acontecendo, no seu namoro, no seu noivado, que seja um grande sinal de alerta para que você não entre num casamento de porcaria. Para que você não prenda a sua vida a uma pessoa que não presta para você. Que não serve para você. Que não vai fazer absolutamente nada de bom para você e para a tua vida, e que vai te destruir. E muitas vezes vai tomar para ele algo muito puro, que é só teu. E você sabe do que eu estou falando. Então, preste atenção nos sinais. Eu vou até dizer uma coisa. É uma tentativa que eu fiz, no vídeo de hoje, de alerta. Eu não sei se essa tentativa vai ser válida ou não. Eu não sei se vou conseguir ajudar alguém com esse vídeo ou não. Eu espero que sim. Eu espero sinceramente que sim. Agora, para que isso cause impacto verdadeiro, você precisa, ao assistir o vídeo, aplicar na tua vida aquilo que eu coloco ali. Prestar atenção. E existe algo que, muitas vezes, impede, bloqueia. Quase como que encarcerando a tua mente e impedindo você de tomar a melhor decisão possível a teu favor, que é romper o relacionamento. sabe o que é isso? Uma coisa chamada paixão. A paixão cega a mente da pessoa. E, muitas vezes, você, apaixonada ou apaixonado pelo abusador ou abusadora, acaba se permitindo ser cegado, acaba se permitindo ser levado pelas emoções. E, ao invés de dizer, não, eu não quero isso para mim, eu não vou permitir que o abuso perpetue dentro da minha casa. Eu não vou me permitir cair nas garras de um lobo em pele de ovelha, de dormir com o inimigo, de permitir que um traste desse acabe comigo. E, se você não toma essa decisão por simples paixão ou, pior, por vergonha do que os outros vão falar se você agir dessa forma, você sabe o que vai acontecer? Infelizmente, vai acontecer com você aquilo que acontece com inúmeras mulheres que eu leio comentários nos meus vídeos no canal. Ah, eu sofri isso há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos, outro dia eu vi há 56 anos, ou seja, provavelmente era uma senhora dos seus 60 e poucos, 70 e poucos anos. 56 anos de sofrimento nas garras de um traste, de um abusador, de uma pessoa que está destruindo o emocional dessa senhora a vida inteira. A pessoa perdeu a vida dela inteira nas garras de um sem-vergonha. Por quê? Por medo do que os outros vão dizer, é isso, não? Por medo de como as pessoas vão julgar você, aí você vai desgraçar a tua vida toda, ou muitas vezes ainda pior, né? Às vezes, a mulher se relaciona com alguém, ultrapassa os limites no namoro, ultrapassa os limites no noivado e aí se vem obrigado a casar, né? Senão o bicho vai pegar, por assim dizer. Só que não pense você que o casamento apaga o que aconteceu, não, filhota. É pior, sabe por quê? Porque daí você casa e não pense você que vai ter todas as bênçãos do mundo pro teu casamento, que não vai. Aí você vai estar abandonada espiritualmente e nas mãos de uma pessoa tóxico, abusiva, de uma pessoa extremamente cruel que vai fazer o que quer e o que não quer com você. É isso que você quer pra tua vida? É sério isso? É por isso que você me disse não? Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Vale a pena? Vale a pena se manter num relacionamento, num noivado, num namoro com alguém tão ruim simplesmente pra sair de um ambiente familiar tóxico? Minha filha, o que você não tá entendendo é que você tá saindo do ambiente familiar tóxico de papai e de mamãe pra entrar no teu ambiente familiar tóxico porque a tua casa vai ser um ambiente muito mais tóxico e abusivo do que era a casa dos teus pais. Será que essa ficha ainda não caiu na tua cabeça? Será que você ainda não entendeu isso? pelo amor de Deus que as minhas palavras não fiquem jogadas no lixo e nem sejam levadas pelo vento. Acorda, por favor. Tóxico e desculpa.